O Cristal brincando O Cristal brincando Mas a Mayone Né, brincando mais ela Foi inventar de A Mayone querendo quebrar um ovo na cabeça dela E ela Jogou um ovo pela janela E caiu aqui, ó Onde ela tá, ó Onde ela tá agora Onde caiu o ovo, presta atenção onde caiu o ovo A brincadeira de vocês é foda Tu e a Mayone, ó Ó, gente, ó Jogou aqui pela janela Aqui, elas duas brincando lá, zoando, ó Aí eu tive que limpar o carro do homem, né Se não, como chegar aqui e ver o carro dele tá Tá sujo de ovo Parabéns pra você, viu Ah, pra mim não sou o mestre de limpar, né Se fosse outra pessoa Ainda bem que foi o ovo Não sei se com as brincadeiras de vocês aí Mas é só o que que sujou Hã? É só o que que sujou Pronto Porque se não o homem chega aqui O carro dele tá só o ovo O homem ou a mulher Não sei de quem que é esse carro Jogaram pela janela aqui Brincando, as duas brincando, ó Ei, me dá mais água aí Tá bom, menino Não, vou jogar mais um pouco Vamos brincar de novo Pega Pode jogar com o seu fogo aqui Eu acho que é pouco pra cara de vocês, viu Você é quem, né Você e Cristal No dia que você brinca com a amiga Gente, eu joguei o ovo aqui Achando que era Sei lá Sem pensar Puf O ovo bateu bem no carro do pessoal Que a gente não tem Eu vim limpar, né Porque pelo menos eu sou o mestre Não vou deixar O O O ovo O ovo Eu gosto dessas presepeiras Eu acho que é pouco Tá brincando aqui, né Brincando aqui com a Mayone Mayone querendo quebrar o ovo na cabeça dela Ela tomou o ovo da Mayone E jogou pela janela Aí caiu aonde? Em cima do carro, gente O ovo veio Pum Mateu bem aqui no carro O ovo veio aqui só aqui Cadê a água? Nossa, tem que botar de novo Tá só o ovo Saiu tudo? Saiu, acho Ah, não, tem aqui É o que, Mayone? Eu acho que é o ovo É, não é de feio Ó, ela subiu na cadeira agora Cuidado com essa cadeira, nega Meu marido chega Pra contar tudo pra mim Não, não é pra falar pra ele não Meu marido chega Vou contar tudo pra ele Pode deixar Quando ele chega O meu amor Tu não sabe o que é a questão Desesperada, filha Eu tava cega já Você foi até sem pensar A brincadeira Olha, olha Você tá acabando Eu acho que é pouco pra Isso mesmo Deixa bem limpinho Acabou de ser Pro menos eu sou honesta Deve limpar Ah, tá limpinho, tá? Aproveita e lavar o carro todo Tá precisando também Tá usando meu pão de chão, Cristal? Já tá o ovo Pois tu vai te pegar ele todo dia agora Eu não põe de mônica Não, você vai te pegar Que eu vou lavar o banheiro Você vai te pegar ele todo dia agora Pra me usar, lindíssimo Até pela janela ela briga Hã? Até pela janela Pois é, é difícil Quando todo dia pra me usar Pô, tudo limpo, ó E aí que ele tá respindo, ó Nossa, o brudento Dá fé, né? Que daqui eu tô sentindo fedor Tá bom, rapaz Fez sua parte já Pronto, tudo limpo Tudo nos conformes Isso Tu viu o que foi que tu fez? O que foi? Não, é puxando, ó Pisei não é bom Deu uma bicuda na merda ali Pisei? Deu uma bicuda Deixa eu abrir aqui Bom dia É boa tarde, né? Bom dia Tô dando bom dia pro povo ainda Deu tudo certo, gente Tudo certo, tudo resolvi Consciência pesada mais Tudo bom? Não tomar a consciência pesada De ter sujado Pronto E aí